O tempo todo, novos lugares abandonados e misteriosos são descobertos no mundo. E muitos desses lugares acabam intrigando as pessoas. Seja pela aparência bizarra, as histórias assustadoras, ou pelos segredos que revelam. E é exatamente isso que vamos ver no vídeo de hoje. Lugares abandonados misteriosos que foram descobertos. Salve, galera! Pra você que ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Paulo Balti. Seja muito bem-vindo ao canal Conhecimento Oculto. E antes do vídeo, vai se inscrevendo e deixando seu like aí no canal pra ajudar a gente a crescer, beleza? E agora, bora ver esses lugares. Na região do Tirol do Sul, na Itália, perto da fronteira da Áustria e da Suíça, existe um lago artificial conhecido como Lago Récia. Também chamado de Réstiense, ou Lago Réstien. Ele ficou bem famoso depois de aparecer na série Kiron, da Netflix, lá de 2020. E olha, já vou pedindo desculpa pelo inglês e pelo italiano, que são péssimos. Eu tô jogando o nome aqui no Google Tradutor e vendo como que pronuncia. Mas continuando, esse lugar não só chama a atenção pelas paisagens que o cercam, mas também por uma torre que surge bem no meio das águas. Essa torre era de uma igreja lá do século XIV, que foi submersa há mais de 70 anos junto com todo o seu vilarejo. E tudo começou por volta de 1939, quando a companhia elétrica Monte Cattini iniciou o projeto de construção de uma usina hidrelétrica. E pra isso, eles precisariam unir dois lagos artificiais. E também inundar uma antiga vila que existia ali. E a vila se chamava Kiron e abrigava centenas de pessoas. E mesmo com a população local se opondo ao projeto, lá em 1950, Kiron foi totalmente submersa. E no lugar dela, nasceu o Lago Récia. E pra isso, cerca de 523 hectares de terras cultivadas foram engolidas pela água. E além da igreja, que fica fora da água, cerca de 163 casas foram inundadas pelo projeto. Mas e os moradores da vila onde foram parar? Eles ficaram ali? Calma, galera. Em um lugar mais alto, foi construída uma nova vila para poder abrigar os moradores de Kiron. E desde então, esse lago com a torre solitária, digamos assim, é um dos principais pontos turísticos da região. E aquela antiga vila fica a mais ou menos 22 metros de profundidade. Porém, galera, em 2021, Kiron apareceu de novo depois de 70 anos submersa. Isso porque precisaram drenar toda a água do Lago Artificial para fazer uma manutenção. E a antiga vila de Kiron ficou visível temporariamente. Pelo menos o que restou dela, né? No meio de uma floresta, perto do vilarejo de Kiron, na Bélgica, existe um enorme cemitério de carros abandonados que formam a paisagem assustadora, digna de filmes de terror. São dezenas de veículos completamente enferrujados, coberto de folhas, galhos e musgo, que foram se deteriorando com o tempo. Acredita-se que esses carros pertenciam a antigos soldados americanos que estavam ocupando o país durante a Segunda Guerra Mundial. O problema é que com o fim da guerra, os soldados foram mandados de volta para os Estados Unidos. E aí que ficaria muito caro para enviar todos os carros para outro continente. Então os soldados americanos teriam escondido esses veículos no meio da floresta, na esperança de que um dia conseguissem pegá-los de volta. Porém, depois que eles partiram lá em 1947, isso nunca aconteceu. E aí que com o passar dos anos, as peças começaram a enferrujar. E também moradores locais iam lá e pegavam as peças que não estavam estragadas. E aí esses lugares acabaram se tornando paisagens maravilhosas. A região já chegou a ter quatro cemitérios com 500 veículos ao todo. Porém, atualmente só restou um. E aí, teria coragem de ir nesse cemitério? No meio de uma densa floresta na ilha de Java, na Indonésia, existe uma construção bem bizarra no formato de uma galinha gigante. E eu não estou te falando de uma pedra ou uma montanha que você olha ali e parece uma galinha, né? A famosa paredolia. Ela é realmente a estrutura de uma galinha gigante, com um bico, crista, rabo e tudo mais. Essa construção é um templo conhecido como Gereja Ayam, que significa algo como o templo da galinha ou do frango. Mas o seu nome original é Bukit Merpati. Esse templo foi construído por volta de 1990, por Daniel Alamsjah, que lá em 1989 teria sonhado com uma mensagem divina, onde Deus teria pedido pra ele construir uma igreja com o formato de um pombo. E foi exatamente isso que ele fez. Porém, a igreja parece mais uma galinha do que um pombo, né? Mas além de usar o templo apenas para orações e coisas do tipo, Daniel também usou para um centro de reabilitação de usuários de droga e também para crianças com deficiência. Inclusive, em uma entrevista para o jornal Jakarta Globe, Daniel disse o seguinte sobre sua construção. As pessoas acham que eu construo uma igreja, talvez porque eu sou cristão. Mas eu não construo uma igreja, e sim uma casa de oração, onde todos que acreditam em Deus pudessem frequentar, não importa a religião. Porém, infelizmente, há 15 anos atrás, o lugar foi fechado. Isso porque o custo de manutenção era extremamente alto. E atualmente, Jerejayan está abandonada. Mas ainda assim, até hoje, muita gente vai até lá com curiosidade. Lá perto da cidade de Nova Taipei, em Taiwan, existe uma vila abandonada, que parece mais uma colônia alienígena na Terra. E esse lugar era conhecido por muitos nomes, como Sunsipod City, Zanzi UFO Houses e muitos outros. Mas no final, qualquer nome se refere à mesma coisa. Um conjunto de edifícios abandonados, em forma de cápsula, que nunca foram concluídos. Inicialmente, o projeto era um resort de férias, destinado a militares norte-americanos, ou pessoas com alto poder aquisitivo. Mas acabou se tornando uma cidade fantasma, cheia de histórias estranhas. As construções começaram em 1988. E no começo tudo ia bem, mas por volta de 1980, o projeto foi simplesmente abandonado nas retas finais. Isso porque, segundo alguns relatos, aconteceram vários falecimentos e acidentes bem estranhos durante a construção. Como, por exemplo, mortes violentas e sem sentido, suicídios, acidentes inexplicáveis, histórias de assombração e muito mais. Nisso, muitos trabalhadores começaram a ir embora, e outros começaram a se negar a trabalhar em certos locais. Além disso, o medo começou a se espalhar muito rápido, e nem os futuros proprietários queriam morar no local. O governo até teria tentado abafar esses casos, mas no final, o projeto perdeu muito financiamento e acabou sendo abandonado. E alguns moradores mais antigos da região dizem que o local é um cemitério da Segunda Guerra Mundial, e é aí que as construções seriam assombradas pelas almas dos soldados mortos. Já outros dizem que lá era o lar de uma estátua sagrada de um dragão chinês, e essa estátua teria sido retirada para abrir espaço para o resort. E assim o local acabou ficando amaldiçoado. E atualmente essas construções não existem mais. Isso porque elas foram demolidas lá entre 2008 e 2010. E aparentemente agora o local é simplesmente um terreno vazio. Durante grande parte da Guerra Fria, os americanos e britânicos usaram uma colina de 120 metros de altura, que ficava lá na antiga Berlim Ocidental, e eles a usavam para espionar os seus inimigos. Conhecida como Typhusberg, que significa algo como Colina do Diabo, Ela é uma colina artificial feita com os escombros de Berlim durante os bombardeios da Segunda Guerra Mundial. E aí durante 22 anos depois da guerra, todos os dias, vários caminhões levavam esses escombros para fora da cidade, e os empilhavam em uma certa área. Essa área era aparentemente uma escola nazista para formar militares. E aí ao invés de simplesmente destruir a escola, preferiram cobrir ela com os escombros. No final foram entulhados cerca de 26 milhões de metros cúbicos de entulho, que acabou formando uma colina com 120 metros de altura. Mas alguns anos depois, no topo dessa colina, foi construída uma estação espiã que foi usada por cerca de 40 anos. Isso durante a Guerra Fria, até a queda do Muro de Berlim. Inclusive, no auge da guerra, cerca de 1.500 espiões britânicos e americanos trabalhavam em Typhusberg e se dividiam em três turnos. E por mais que ela era uma estação de espionagem, elas acabam se parecendo mais com bolas de golfe gigante que se destacam no meio da montanha. O que é um pouco controverso, já que uma estação espiã deveria ser um pouco mais discreta, não concordam? Será que isso era proposital ou na época ela era mais escondida? Bom, não sei, mas atualmente o local é cheio de cercas e arame farpado. Mas ainda acontecem algumas excursões não oficial pelas construções. E como qualquer construção abandonada, o local é cheio de grafites e pixações. Mas acaba dando mais vida do que deixando assustador, não acha? Mas e aí, você já conhecia algum lugar abandonado desse e teria coragem de visitar? Cara, eu queria muito conhecer essa galinha e essa estação de espionagem aí muito doida. E aí, partindo uma voltinha por lá? E bom, se você aí curtiu o vídeo e viu ele até aqui, cara, deixa o likezinho embaixo e também se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Já estamos aí com mais de 700 mil inscritos, bora arrumar um milhão, galera. Se inscreve aí e ajuda a nós a crescer. Queria aproveitar esse vídeo para agradecer você por tudo que está acontecendo aqui no canal. Olha esse cenário aqui que maravilhoso, a qualidade da câmera 4K. Muito obrigado de verdade, galera. Vocês são incríveis. Bom, sem mais enrolações, eu convido você a assistir algum outro vídeo aqui do canal. Tem vários longos, vários shorts. Dá uma olhadinha aí. Tem stories, posts na comunidade. O canal é completo. Ative as notificações do canal. Espero você no próximo vídeo. Até lá então e tchau, tchau. O tempo todo, novos lugares abandonados e misteriosos são descobertos no mundo. E muitos desses lugares acabam intrigando as pessoas. Seja pela aparência bizarra, as histórias assustadoras ou pelos segredos que revelam. E é exatamente isso que vamos ver no vídeo de hoje. Lugares abandonados misteriosos que foram descobertos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho